Ô viúva boa, ô viúva boa A mulher ou a princesa só me dá comida boa Alô Jair Zabelino da loja, o Ziqui Pichu Alô meu parceiro do alco da Vila e Verde Diz Alô parceiro Reginaldo Romaga Diz Eu convidei a mulherada pra tomar umas cachaça E pedi pra elas trazerem viúva lá pra casa Foi muita curtição e a cachaça foi tão boa Curti com a loura e a morena, a viúva e a coroa Ô viúva boa, ô viúva boa A mulher é uma princesa só me dá comida boa Ô viúva boa, ô viúva boa A mulher é uma princesa só me dá comida boa Nós estamos juntos e misturados A vizinha e a patroa A ruiva e a mulata E uma amiguinha muito boa Ô viúva boa, ô viúva boa A mulher é uma princesa só me dá comida boa Alô Jacinto Corrozeiro do Lava Jato JM Alô Titico, alô Jerivão, alô Baé Camileleiro da Cresce, esse é o Corró Pizarra Nossa Eu convidei a mulherada pra tomar umas cachaça E pedi pra elas trazerem viúva lá pra casa Foi muita curtição e a cachaça foi tão boa Ô viúva boa, ô viúva boa A viúva boa, ô viúva boa A mulher é uma princesa só me dá comida boa Ô viúva boa, ô viúva boa A mulher é uma princesa só me dá comida boa Ô viúva boa, ô viúva boa A mulher é uma princesa só me dá comida boa Vamos lá De barucada no salão já tô sumado Com o corpo e cachaça do chão pegando no forró A mulherada não quer mais soltar o dito na zoeira E o perito a noite toda é só xodó E uma loura me abraçando e me beijando Me deixando arrepiado, olhando de suor Na garra, garra, um beija, beijo, pica, pica, misturado Com o perito e o cara que não pica só Na garra, garra, um beija, beijo, pica, pica, misturado Com o perito e o cara que não pica só Ficar contigo é bom demais, gatinha Ficar contigo é bom demais, gatinha Ficar contigo é bom demais, gatinha Ficar contigo é bom demais Eu com a loura, um beija, beijo, pica, pica a noite toda Só ficando namorando no forró Eu com a loura, um beija, beijo, pica, pica a noite toda Se beijando, namorando no forró De madrugada no salão já estou sumado Com o corpo encaixado, chamecando no forró A mulherada não quer mais santa Eu com a loura, um beijo, pica, pica, pica a noite toda Seu xodó Eu com a loura me abraçando e me beijando Me deixando arrepiado, mandado de suor Na garra, garra, um beija, beijo, pica, pica, misturado Com o perito e o cara que não pica só Na garra, garra, um beijo, pica, 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 misturado Com o perito e o cara que não pica só Ficar contigo é bom demais, gatinha Ficar contigo é bom demais, gatinha Ficar contigo é bom demais, gatinha Ficar contigo é bom demais Eu com a loura, um beija, beijo, pica, pica a noite toda Se beijando, namorando no forró Eu com a loura, um beija, beijo, pica, pica a noite toda Se beijando, namorando no forró Ficar contigo é bom demais, gatinha Fica contigo é bom demais, gatinha Fica contigo é bom demais, gatinha Fica contigo é bom demais Eu com valor um beijo, beijo, pica-pica A noite toda se beijando, namorando no forró Eu com valor um beijo, beijo, pica-pica A noite toda se beijando, namorando no forró É macumbeira É macumbeira, eu não tô nem aí, tô nem aí Eu quero mais dançar, quero me divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu quero mais pegar na boca do seu gachinho Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu quero mais dançar, quero me divertir Eu não tô nem aí, tô nem aí Eu quero mais beijar na boca do seu gachinho É macumbeira, é macumbeira, é macumbeira 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 Alô meu parceiro André de divulgações Alô de ovó do paredão Alô meu parceiro DT Motos Macumbeira, é macumbeira, é macumbeira É macumbeira, é macumbeira, é macumbeira Eu não tô nem aí, tô nem aí Eu quero é dançar, quero me divertir Eu não tô nem aí, tô nem aí Eu quero é pegar na boca do seu cachimbo Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu quero é dançar, quero me divertir Eu não tô nem aí, tô nem aí Eu quero é beijar na boca do seu cachimbo É macumbeira, é macumbeira, é macumbeira É macumbeira, é macumbeira, é macumbeira Alô meu parceiro Geo de divulgações Esse é o Corró Pisada Nossa Tô pagando na mesma moeda Tô pagando na mesma moeda Todo o mal que eu tive Agora estamos em paz, todo o mal que eu tive Agora estamos em paz e todos dois infeliz O sorriso em minhas fotos não diz a verdade Tento manter as aparências pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência do tão difícil Sem você, me vejo preto e branco Eu perdi a cor, até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um mito de cana Fico feito um cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra ainda ama Tô pagando na mesma moeda Todo o mal que eu tive Agora estamos em paz e todos dois infeliz O sorriso em minhas fotos não diz a verdade Tento manter as aparências pra sociedade Eu não estou tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência do tão difícil Sem você, me vejo preto e branco Eu perdi a cor, até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um mito de cana Fico feito um cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer Sem você, o meu melhor amigo é um mito de cana Fico feito um cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra ainda ama Esse é o porro pisado é nossa A lojeri Aquele seu beijo tem sabor de chocolate Eu faço seu jogo e sigo seus passos Me entregue e me rendo aos seus abraços Me sinto sozinho e carente Quando estou sem você Meu dia entristece, me bate a deprê Eu corro pro bar e começo a beber Bebendo, chorando e gritando e chamando seu nome Olhando a agenda no meu telefone No meu WhatsApp só vejo você Vem ver Não sei mais o que é que eu faço Com tanta saudade Com sua ausência nessa cidade Volta logo raqueira e vem me ver Vem ver esse cara que te ama e que te quer Volta logo raqueira Vem ser minha mulher Vem ser minha rainha e diz que me quer Vem ver esse cara que te ama e que te quer Volta logo raqueira Vem ser minha mulher Vem ser minha rainha e diz que me quer Alô, Tarlinche Esse é o Pó pisada nossa De dedos tem pra leãozão no acordeão ao vivo Aquele seu beijo tem sabor de chocolate Eu faço seu jogo e sigo seus passos Me entregue e me rendo aos seus abraços Me sinto sozinho e carente quando estou sem você Meu dia entristece, me bate a deprê Eu corro pro bar e começo a beber Dependo e chorando e gritando e chamando seu nome Olhando a agenda do meu telefone No meu WhatsApp só vejo você Não sei mais o que é que eu faço com tanta saudade Com sua ausência nessa cidade Volta logo raqueira e vem me ver Vem ver esse cara que te ama e que te quer Volta logo raqueira e vem ser minha mulher Vem ser minha rainha e diz que me quer Vem ver esse cara que te ama e que te quer Volta logo raqueira e vem ser minha mulher Vem ser minha rainha e diz que me quer Vem ver esse cara que te ama e que te quer Bota logo vaqueira, vem ser minha mulher Vem ser minha rainha e diz que me quer Vem ver esse cara que te ama e que te quer Vem ser minha rainha e diz que me quer Alô meu parceiro Alegria Alô meu parceiro Dio da oficina Alinhamentos e balanceamento em Quixada Oi eu tô com medo Eu tô com medo sim Da noite eu sonhei pegando um gaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Da noite eu sonhei pegando um gaxinim Vou pegar no gaxinim Pegar no gaxinim Oh meu amor por favor não faz assim Vou pegar no gaxinim Pegar no gaxinim Oh meu amor por favor não faz assim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Da noite eu sonhei pegando um gaxinim E hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Da noite eu sonhei pegando um gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar o gaxinim Oh meu amor, por favor não faz assim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Oh meu amor, por favor não faz assim Alô Marlon do frigorífico, banaguiu Alô meu parceiro André Divulgações Alô John Boy do Paredão Alô meu parceiro Dendemotos Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Oh meu amor, por favor não faz assim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Oh meu amor, por favor não faz assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Oh meu amor, por favor não faz assim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Meu amor, por favor, não faz assim Vou pegar no gaxinim, vou pegar no gaxinim Meu amor, por favor, não faz assim Vou pegar no gaxinim, pegar no gaxinim Meu amor, por favor, não faz assim Alô, Baeca e Leleiro da creche Alô, meu padre Marcelo Alves Alô, Raqueiro Edivar Bora, Raqueiro Marciano da Revine Diz Esse é o forró pisada nossa Alô, meu parceiro Esmeralda, o barroca do Lula em Carnavinha Alô, Geri Ela me deixou, mas não vou desistir Vou passar a noite por aqui Se ela não voltar hoje pra mim Amigo, estou tentando me acalmar Já briguei, chorei nesse bar Se quebrei a mesa, mas vou pagar Estou arrependido e não posso negar O que eu fiz com ela eu vou pagar Vou encher a cara desse bar Estou arrependido e hoje quero ver ela Vou pedir perdão nos braços dela Só volto pra casa ao lado dela Estou arrependido e não posso negar Estou arrependido e quero ver ela Estou arrependido e quero ver ela Vou pedir perdão nos braços dela E só volto pra casa ao lado dela Ela me deixou, mas não vou desistir Vou virar a noite por aqui Se ela não voltar hoje pra mim Amigo, estou tentando me acalmar Já briguei, chorei nesse bar Se quebrei a mesa, mas vou pagar Garçom, traz minha cachaça por favor E hoje estou sofrendo de amor Por essa mulher que me deixou Estou arrependido e não posso negar O que eu fiz com ela eu vou pagar Vou encher a cara desse bar Estou arrependido e peço perdão Sei que foi cruel a traição Sei que magoei seu coração Estou arrependido e hoje quero ver ela Vou pedir perdão nos braços dela Só volto pra casa ao lado dela Estou arrependido e hoje quero ver ela Vou pedir perdão nos braços dela Vou pedir perdão nos braços dela E só volto pra casa ao lado dela Alô meu parceiro Alô meu parceiro Antônio Dourinha Oh, cabra forrozinho Simbora Simbora Esse é o porró pisada nossa Alô meu parceiro Cristiano Magalhães Já sofri demais por você Até parece que o tempo não passa E uma saudade doendo em mim De perder pra mim não foi fácil Minha vida está infeliz Nossa casa não tem mais paz Fico triste e desconsolado Quando lembro nós dois abraçados Hoje só resta saudade no meu coração E suas lembranças no nosso colchão Que está decorado amor e paixão Já sofri demais por você Até parece que o tempo não passa Até parece que o tempo não passa Eu a saudade doendo em mim Te perder pra mim não foi fácil Minha vida está infeliz Nossa casa não tem mais paz Fico triste e desconsolado Quando lembro nós dois abraçados Hoje só resta saudade no meu coração E suas lembranças que ficou guardado Que está decorado Que está decorado amor e paixão Que está decorado no nosso colchão Hoje só resta saudade no meu coração E suas lembranças que ficou guardado E suas lembranças que ficou guardado Que está decorado amor e paixão 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 Eu passei por ela, e ela nem aí pra mim Tô vivendo abandonado, levando minha vida de gato No sofrimento sem fim Tô vivendo abandonado, levando minha vida de gato No sofrimento sem fim Essa é a composição do meu parceiro, o Anélio Show! Alô, Antônio, irmãozinha, o rei das bananas Eu fiz até declarações na rádio da cidade Mesmo assim não teve rede, só eu amo de verdade Mesmo assim não teve rede, só eu amo de verdade Alô, Péjivan, Luque, Sete Dins Tô levando minha vida, bebendo de bar em bar Não sei se dou outra chance, de outra vez me apaixonar Não sei se dou outra chance, de outra vez me apaixonar Tô bom me apaixonar, porque gosto de amar Se meu destino é sofrer, outra vez me apaixonar Se meu destino é sofrer, outra vez me apaixonar É ele e meu parceiro, o Anélio Show! Todos dois bebendo apaixonado, vamos lá Se for preciso, vou morrer bebendo Cantando e chorando na mesa de um bar Se for preciso, vou morrer bebendo Cantando e chorando na mesa de um bar Bebendo e chorando na mesa de um bar Música Rico, bem novinho, rico, bem novinho Desde pequeno meu pai dizia assim Rico, bem novinho, rico, bem novinho O meu filho não tá crescendo, mas é estouradinho Essa é a composição do meu parceiro, Levi Ferreira Alô, de alto mil traçado Alô, Rafael da loja, 15 da volta Rico, bem novinho, rico, bem novinho Desde pequeno meu pai dizia assim Rico, bem novinho, rico, bem novinho O meu filho não tá crescendo, mas é estouradinho Comprou a pinte e touro, montou o paredão No seu paredão tá montado de mulher Montado de mulher, montado de mulher A pinte e touro preta tá cercado de mulher Pode chegar chegando que ainda tem pra quem quiser Estou estacionado na frente do cabaré Já me denunciaram, tá a maior pontaria O meu paredão tá indeditando a via Até o delegado mandou intimação O juiz disse que não paro não Eu não paro não, eu não paro não Eu vou arregaçar a porra desse paredão Rico, bem novinho, rico, bem novinho Desde pequeno meu pai dizia assim Rico, bem novinho, rico, bem novinho Meu filho tá crescendo, mas é estouradinho Rico, bem novinho, rico, bem novinho Desde pequeno meu pai dizia assim Alô meu parceiro André de vocações Alô de homóis do paredão Alô meu parceiro treze de motos O bom apinte e touro montou o paredão O seu paredão tá montado de mulher Montado de mulher, montado de mulher A pinte e touro preta tá cercado de mulher Pode chegar chegando que ainda tem pra quem quiser Estou estacionado na frente do cabaré Já me denunciaram, tá a maior pontaria O meu paredão tá indeditando a via Até o delegado mandou intimação Mas o juiz diz, não para não Eu não paro não, eu não paro não Eu vou arregaçar a porra desse paredão Eu não paro não, eu não paro não Eu vou arregaçar os gatos do meu paredão Rico, bem novinho, rico, bem novinho Desde pequeno meu pai dizia assim Rico, bem novinho, rico, bem novinho Meu filho tá crescendo, mas é estouradinho